Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija. Ser mendigo e dar como quem seja. Rei do reino de aquém e de além dor. Ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja. É ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elmo as manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. E é a Marte, assim, perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda gente.